Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis, e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, chegou o fim do ano e é hora de usar o seu melhor tênis, hein? E se liga, eu fiz uma lista com vários tênis aí pra você comprar, que vai dar tempo de chegar ainda pro final do ano. E separei assim, tipo, masculino e feminino, e em valores também, tipo, de R$100, R$200, R$300, R$400, beleza? Então, tá completa essa lista, com certeza vai ter tênis que você pode comprar e que vai gostar, certo? Tanto homem quanto mulher. E, mano, é o seguinte, eu sei que tem gente que não tem condições de comprar tênis, e mesmo assim gosta de assistir meus vídeos, então eu vou dar uma dica, que foi a mesma dica que eu dei nos vídeos pra comprar tênis por Natal. Que é você pegar o tênis que você mais gosta, seja um tênis ou dois que você tenha, três, não importa. Pega o tênis que você mais gosta, lava ele, deixa ele novinho de novo lá, cuida dele com carinho, tira o cadarço, limpa, deixa novinho ele de novo, e aí você vai ter o prazer de usar ele no seu final do ano, beleza? Então, se você não tem condições de comprar tênis, faça isso, é muito importante, tá? Passa com tênis que você se senta melhor, beleza? Então faça isso por mim, certo? E aí então, vamos começar essa lista, eu vou começar do mais caro pro mais barato, vou falar masculino depois feminino, certo? Antes de começar o vídeo, eu queria que você comentasse aqui embaixo qual é o tênis que você vai passar no final do ano, porque eu tô curioso pra saber. Eu mesmo não me decidi ainda qual vai ser o tênis que eu vou passar, mas eu quero saber qual é o que você vai passar, comenta aqui embaixo. Ah, é interessante falar o seguinte também, eu gosto de passar com roupa branca, e não tem a ver com paz não, porque eu usar roupa branca não vai dar paz no mundo, mas eu me sinto melhor com branco porque, tipo, eu me vejo como um quadro em branco, tá ligado? Você vai começar o ano e vai começar do zero, um quadro em branco, e aí durante o ano ele vai sendo pintado e preenchido, então essa é a ideia que eu tenho, além de me sentir mais leve também com uma roupa branca e tal, eu me sinto mais leve, então eu gosto de passar com a roupa branca por conta disso. Mas isso não impede de que eu passe com tênis colorido, tá? Então eu uso roupa branca, mas eu posso passar com tênis colorido, até porque chama atenção pro tênis também, e eu gosto demais de chamar atenção pro tênis. Então nessa lista vão ter tênis brancos, assim como vão ter tênis que são bastante coloridos, porque, como eu falei, acho da hora também você usar, até no final do ano aí, usar uma roupa branca e um tênisão colorido vai ser da hora. Agora chega de enrolação e vamos pra lista. Como eu falei, eu vou começar do mais caro pro mais barato. E na lista do masculino mais caro, eu vou começar com um tênis que ainda não lançou, na verdade, que vai lançar no sábado, dia 22 do 12, a 1 hora da manhã. Então se você gostar desse tênis, fica atento pra você comprar. O valor dele é R$1.000,00, e é o tênis mais caro que eu vou falar da lista, vai do R$1.000 até R$100,00, tá? Então é este tênis aqui, ó. É um Crazy Babeson W, que vocês sabem que eu sou apaixonado por este modelo, e dessa vez, uma collab com o Farrell Williams neste modelo, e que realmente ficou incrível, com mensagens positivas. Pra você passar o ano, o final do ano vai ser incrível. Você passar o final do ano com um tênis que é da hora demais, collab com o Farrell Williams, se você gostar dele é a hora, e ainda com mensagens positivas, com palavras positivas, pra você começar o ano com palavras positivas. Então, este é o tênis da virada, o mais caro, e eu separei esse porque realmente é o tênis de R$1.000,00, que vale a pena passar o final do ano. Este é o masculino, tá? Já tênis feminino, gente, é incrível como é difícil encontrar tênis feminino caro. É muito difícil, tirando, obviamente, os Grails, né? Mas os tênis comuns aí, de bastante tiragem, é muito difícil encontrar tênis feminino caro. De qualquer forma, eu separei este modelo aqui, que é o VaporMax 2 Flyknit feminino, tem várias cores bonitinhas, na verdade, são quatro cores bonitinhas, que são essas que eu estou mostrando aqui pra vocês, que são cores neutras, assim, e bem sóbrias, e bem legais. Eu gostei bastante das cores desse modelo, inclusive. E, claro, fica muito bonito nos pés das meninas, porque o tecido Flyknit deixa o pé mais menorzinho, mais ajeitado, e eu mesmo acho da hora ver meninas usando. Então, da hora este tênis, inclusive tem aí o cinza com rosa, que também é da hora, é meio roxo, na verdade, que é muito louco. O problema é que tem poucas numerações, tá? E o que é importante eu falar é que todos os modelos, eu vou deixar o link no box de informações, se você quiser comprar. É só clicar lá, já vai direto pro site que tá vendendo, tá? Eu vou deixar as listas separadas entre masculino e feminino pra facilitar. Aí, então, o tênis, que custa até 900 reais, que eu separei masculino, é o Air Jordan 12, que é incrível este tênis aqui. Nessa cor vermelha aqui, inclusive o nome dele é Jean Red. Eu já falei desse tênis, inclusive, achei até que ia acabar com mais rapidez. Não acabou com tanta rapidez, tá no site ainda disponível. Imagina você passar o final do ano com uma roupa branca, um Jordan 12 no pé, vermelho. Moleque, isso é doido, vai ficar da hora demais. Então, é uma ótima opção esta. Eu que sou apaixonado por Jordan, e ainda visualizando um look todo branco, com um bootzão vermelhaço no pé, vai ficar da hora demais. Agora, o feminino, eu separei este modelo aqui, Air Max 95 LX, que tá sensacional. Essas duas cores que eu mostrei pra vocês aí, o cinza tá muito show, combina com qualquer coisa, e esse creme aí com bege também tá muito show. Ele custa, na verdade, 799. Eu deveria agora estar na lista com tênis até 900, mas realmente eu não encontrei um tênis de 900 feminino que fosse da hora o suficiente pra eu colocar na lista. Então, eu coloquei 100 reais abaixo. É o único que vai ter o valor diferente do que deveria estar na lista, tá? Enfim, este tênis tem do 34 a 39, e é sensacional, meninas. É muito da hora. Deixa o pé redondinho assim, fica muito louco. Dá pra você usar de bermuda, de saia, de vestido, calça, do que você quiser, porque é bastante estiloso mesmo esse tênis. Eu sou fanzaço do Air Max 95, então, da hora demais, certo? Agora, dos masculinos, de 799 reais, a gente chegou na linha dos 799, Air Max Plus Premium, este aqui, verde-limão aí, que louco esse tênis, mano. Mesma coisa, você imagina você inteiro de branco, ou o que seja, um detalhe preto aí na bermuda, e esse tênisão fluorescente, verde-limão, incrível, estralando no seu pé, mano. É show de bolas de tênis, incrível mesmo. Num look de final de ano, vai ficar da hora demais. E, claro, você vai usar também pro resto da vida esse tênis, porque é muito louco. Eu pago um pau, vocês estão ligados? Tênis que chama atenção, é da hora demais. E ele tem do 38 ao 43, vou deixar o link no bloco de informações do site que estiver vendendo, certo? O que estiver mais em conta, na verdade. Aliás, todos os tênis aqui que eu estou falando, os valores que eu estou falando, são os valores normais deles. Se por acaso eu achar algum em promoção, você vai clicar lá e vai estar mais barato do que eu falei, certo? Mas eu não estou falando aqui, porque pode alterar, beleza? Agora, do 799, dos tênis femininos, eu separei esse aqui, ó. Adidas Ultra Boost. Nessas cores aqui, sóbrias que estão da hora demais. Cores neutras, cores pastéis, estão lindos demais essas cores do Ultra Boost que eu separei. Todas aí, variando entre cinza, bege, creme, meio rosê, tá ligado? Tá muito da hora. Todas as cores aí do Ultra Boost que eu separei, estão da hora demais. Ele custa 799, eu sempre falo, é um tênis muito, muito confortável. Na minha opinião, o mais confortável que tem hoje. Então, além de ser muito confortável, muito bonito, e dá para você passar o final do ano aí da hora, menina, certo? E aí aproveitar depois para fazer a sua caminhada, sua corrida, sua academia, que vai ser da hora, certo? Agora, para a linha dos 699 reais, eu separei, cara, este tênis só pela cor. Vocês sabem, eu não sou tão fã desse modelo, é esse aqui, o Armex 97. Mas, essa cor azulzinha aqui, tá incrível, tá lindo demais. Eu tive que separar, porque a mesma coisa, eu fico imaginando, pessoa toda de branco, e o tênis com uma cor da hora no pé, esse azul aí tá muito da hora. Inclusive, eu até gostei mais do Armex 97, por conta dessa cor azulzinha aí, que ficou incrível. Tem outras cores também, claro, mas, principalmente, essa cor aí, 699 reais, tá lindo demais. Você vai estourar no final do ano com esse tênis, e vai poder usar também o ano que vem, claro, né? Já na linha dos 699, para os femininos, eu separei o NMD R1, este aqui, várias cores dele também, mas, principalmente, e vai combinar demais para o final do ano, o branquinho com dourado, que é esse aqui, e o cinza com dourado, que é esse aqui. Os dois estão incríveis, tem do 34 ao 39, e, com certeza, vai ter conforto, vai ter beleza, vai durar o ano que vem inteiro, e é um tênis sensacional, lindo demais. Você também, para passar o final do ano aí, toda de branco, com detalhes dourados, né? Com as suas bijuterias, ou joias, ou semi-joias, sei lá o que você usa, dependendo do seu grau de riqueza, você vai usar, e vai combinar demais com o tênis, certo? Então, meninas, esse branquinho com dourado, tá sensacional, de verdade. Agora, o masculino, na linha entre os 500 e 600, esse aqui é 549, este Puma Trail Fox, que tem ele verde com camuflado, e cinza com camuflado, do 38 ao 44, e além de ser bonito demais, para o ano que vem, com certeza, vai estar muito em alta, a gente vê, muita movimentação, desses tênis trail aí, entrando nos sites e tal, então, provavelmente, ano que vem, vai estar super em alta, este estilo de tênis, então, se você já quiser passar o final do ano, com o tênis, que vai ser sucesso no ano que vem, já vai começar o ano, daquele jeitão, né? Agora, os femininos, um dos tênis que eu sou apaixonado, que vocês sabem demais, e no pé das meninas, fica muito bonito, além de que ainda dá para aproveitar, para fazer caminhada, dá para fazer também academia, porque é um tênis para isso, mas é muito estiloso, e muito confortável, para usar no dia a dia, este aqui, Epic React Flyknit, mano, é incrível esse tênis, se você quiser passar o final do ano, com certeza, vai sair da hora, só não vai vomitar em cima do tênis, porque depois vai ser difícil de limpar, mas é da hora demais, e o valor dele, você encontra aí, até por R$559, é óbvio, o valor dele é mais alto, é quase R$700, mas ele está na promoção, algumas cores, por isso que eu separei aqui, nessa lista, tá? Mas, como eu falei, poucas cores, se quiser outras cores também, com certeza, vale a pena pagar o valor que é, porque, cara, esse tênis é sensacional, é sério, se você nunca calçou, um Epic React, vai calçar, e seja feliz, porque se você calçar, você vai querer comprar, menina, é sério. Voltando para os masculinos, eu separei agora, na linha dos R$499, Alpha Bouncing Stinct, este modelo aqui, também azul clarinho, tendo 38 ao 45, ou seja, tem para pés maiores também. Mano, esse tênis é sensacional, eu falei, se eu não me engano, até na lista para passar o Natal, não tenho certeza, mas eu já falei dele aqui, há pouco tempo, e mano, é sensacional esse tênis, é sensacional, até daria para ser um pouquinho mais caro, é porque ele não é tão confortável, porque ele não tem boost, né? Por isso, talvez ele não seja tão caro, porque ele é muito estiloso, então, este é um que vale a pena demais comprar, tem outras cores também, mas, eu prefiro esse, com certeza, e por isso que eu separei este aqui. Agora eu tenho certeza, que esse vai ser um dos preferidinhos das meninas, pelo menos da grande maioria, é este aqui, Adidas Falcon, que a gente sabe que a Kylie Jenner, da família Kardashian aí, sempre usa, e faz a propaganda dele, inclusive, e é sensacional esse tênis. Algumas cores, talvez, como por exemplo, o dourado aqui, algumas pessoas podem gostar mais, outras menos, porque realmente tênis, quando tem dourado, é difícil de sair, ainda mais uma quantidade tão grande de dourado no tênis. Mas tem outras duas cores, são lindas, que é com roxo, e esse mais branco, com azul e vermelho aqui, que provavelmente vai ser o que vai mais vender. Então, está sensacional, R$449, uma excelente opção, para você que quiser, passar o final do ano, porque é o tênis que está, na moda hoje em dia, esse tênis mais largão e tal. Então, da hora esse tênis, com certeza, certo? O masculino agora, de R$349, que muita gente anda comprando, me manda lá no Instagram, inclusive, esse aqui é o Bacai, o Futebol Oficial, sempre me marcam lá, que compram e tal, é o Adidas XPLR, este aqui, tem algumas cores, e as cores que tem, na verdade, não são cores fortes, chamativas, coloridas, são cores mais neutras, tipo preto, preto com branco, todo branco, branco com um tom bege, então, está legal também, se você gosta de passar o final do ano, sem nada muito chamativo, e também não está com muito dinheiro, para investir um valor tão alto, o XPLR, com certeza, é uma excelente opção, porque é um tênis bonito, é um tênis triangular, que ficou na moda, durante muito tempo, neste ano, que passou agora, e talvez, no começo do ano que vem, ainda vai se manter firme, no começo do ano, pelo menos, então, vai ser um tênis, que vai ter uma durabilidade grande, ainda, e é um tênis, que custa R$349, muito confortável, muito bonito, e vai ser da hora, para você passar, seu final do ano, e para as meninas, eu separei, o Superstar, claro, mano, não tem como fazer uma lista, de tênis femininos, para as meninas, ainda incluindo o tênis branco, que não fosse Superstar, porque as meninas, amam esse tênis, e óbvio, fica muito da hora, e no site, tem o branco, esse aqui, todo o brancão, do 34 ao 38, e o branco, com preto, com lista preta, esse aqui, tem só 3 numerações, se não me engano, é 34, 36 e 37, ou seja, está acabando no site, a gente sabe, sempre tem, mas acaba, e depois, de um tempo volta, enfim, então dependendo da hora, que você está vendo esse vídeo, pode ser que tenha, como pode ser, que não tenha mais, certo? Vou deixar o link, no bloco de informações, como eu sempre falei, e com certeza, o Superstar, é uma excelente opção, para você passar o final do ano, claro. Agora, na linha dos 200 aí, R$299, na verdade, para uma Suede Classic, óbvio também, né? Um tênis, na mesma pegada aí, do Superstar, que eu falei das meninas, agora dos meninos, R$299, e tem infinitas cores, e texturas, deste modelo, cara, já falei dele, algumas vezes aqui no canal, então não poderia deixar de falar, para você passar o final do ano, com um tênis desse, se você gosta deste estilo, é hora de você comprar, cara, eu como falei, preferiria comprar um coloridão, é, mas se você quiser, uma cor mais sóbria, mais neutra, fica à vontade também, para as meninas, na faixa de R$249, a gente tem o Forest Groove, que é este modelo aqui, tanto esse verdinho, quanto o roxinho, são dois tons pastéis, que as meninas gostam demais, esses tons pastéis, cada vez mais em alta, Entrou muito em alta, aí no começo do ano, e veio cada vez mais em alta ainda, e realmente fica muito bonito, ainda mais com cores claras, né? Como eu falei, aí se a gente imaginar, as meninas usando todo branco, e de repente, um tom pastel no pé, numa pulseira, de repente, um colarzinho, vai ficar muito legal, com certeza, então esse Forest Groove, além de ser muito estiloso, muito bonito, e vai também estar muito em alta, no ano que vem, você vai estar bastante estilosa, e confortável, para passar o final do ano, e ainda gastando pouco, porque ele custa R$249, perto da lista inteira, que a gente falou, R$249, um tênis tão lindo, quanto esse, é uma excelente opção, para você, que quer gastar, um pouco menos, né? E para finalizar, a lista dos masculinos, eu separei esse aqui, o Fila Fabulous, são quatro cores dele, ele custa R$179, então, é um excelente investimento, para você passar o final do ano, e ainda passar o ano que vem, usando um tênis, que seja leve, confortável, e muito bonito. Já para finalizar, a lista das meninas, eu juro, eu não consegui, separar um tênis só, eu separei dois tênis, da New Balance, que é o 565, que são esses, que eu vou mostrar para vocês aqui, e também separei, o 530, que é este modelo aqui, eles estão aí, variando entre R$179, e R$199, os dois, e esses tênis, são realmente bastante caros, eles passam de R$349, R$399, muitas vezes, então, eu fiz questão de separar, porque eles estão na promoção agora, então, pode ser que, a hora que você clicar no vídeo, aí no link, esteja esse valor, como pode ser que não esteja, como pode ser que tenha acabado, então, assim, esses dois tênis, são muito lindos, tem poucas cores, poucas numerações, e estão na promoção, então, pode ser que você encontre, como pode ser que você não encontre, mas, vale demais a pena, você comprar um tênis desse, para você passar o final do ano, porque ainda também, vai estar bastante em alta, no ano que vem, certo? Então, é isso, essa foi a minha lista, adorei fazer, comenta aqui embaixo, qual foi o tênis que você mais gostou, certo? Então, é isso, até o próximo vídeo, família Devite, é nóis, falou!